Estou aqui com a Alana, hoje nós vamos fazer um voo muito especial É um voo de chá revelação E a Alana vai descobrir lá em cima, nós vamos ficar sabendo se vai ser menino ou menina E aí Alana, tá com o pacote aí tudo no jeito? Tá, tá tudo aqui Então vamos lá, tá lá ó Tá lá o papai e a mamãe lá E nós já vamos decolar pra fazer a revelação, né Alana? Isso Tchau Tchau